O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Senhor, naquele tempo disse Jesus às multidões, todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. O Senhor é minha luz e salvação, vamos juntos? Minha saudação ao Ítalo, presidente, coordenador nacional. das novas comunidades, a comissão que temos aqui no Brasil, a Lucimar, também vice-presidente, e os coordenadores estaduais das novas comunidades que estão aqui, no meio de vocês. A minha saudação a todos os fundadores e fundadoras de novas comunidades. Levante a mão quem é fundador e quem é fundadora, para que a gente possa ver vocês aqui no meio do povo, né? Que bom. Também pode ser que nem todos os fundadores puderam vir, por razões as mais variadas, como saúde, distância, e algum outro motivo que, às vezes, intercorre e impossibilita a gente de sair de casa. Mas a nossa saudação, o nosso carinho por cada um, fundador das novas comunidades aqui do Brasil. São 760 novas comunidades cadastradas no portal, no site do CARES, que é o Serviço Internacional para a Corrente de Graças, que o Papa Francisco criou. E aqui no Brasil, é o Serviço Brasileiro de Comunhão, que é o correspondente ao CARES Internacional. E esse Serviço Brasileiro já tem, então, no seu site cadastradas essas 760 comunidades. Porém, a estimativa é que haja, ainda há comunidades que não se cadastraram, que haja cerca de mil novas comunidades no Brasil. Isso representa, o Brasil sozinho tem mais do que o dobro do mundo inteiro de novas comunidades. Isso é verdadeiramente um derramamento do Espírito Santo no nosso país, e também para cada um de nós, conforme ouvimos na segunda leitura do Evangelho de hoje. As novas comunidades são o presente de Deus para a Igreja nestes tempos de hoje. Em cada tempo, o Espírito Santo suscita carismas para responder às perguntas que a humanidade coloca. E essas são as respostas que nós já representamos. É evidente que nós também estamos a caminho, tem muitas novas comunidades que estão começando, outras que já têm 10, 20, 30 anos de caminhada. Você que está em casa, talvez se pergunte, mas o que é mesmo uma nova comunidade? É uma capela nova que surgiu na paróquia? Não. Nova comunidade é um grupo pequeno, grande de pessoas que nasce a partir de um carisma que Deus dá para uma pessoa, que eu chamei anteriormente de fundador ou fundadora. Algo característico, muito forte, que vai tomando conta das pessoas, na alegria, no entusiasmo, é contagiante, e começa-se vivendo, e lá na frente se percebe que tinha um carisma. Aqui, eu vou me aventurar a dizer alguma das comunidades, começando aqui pela Canção Nova, depois nós temos comunidade de Betânia, Mar Adentro, Sagrada Família, Presença, Aliança Misericórdia, a minha memória já vai, Shalom, né? Shalom. E assim vai, está vendo? Somente algumas, mas são 760. É verdadeiramente uma graça muito grande de Deus. Hoje, nós celebramos como igreja, a comemoração dos fiéis defuntos. Essa celebração, ela se insere dentro de um contexto maior, o contexto de comunhão que Deus quis para a sua família. A família de Deus, não somos só nós que estamos presentes neste mundo, vivos. A família de Deus ultrapassa o tempo, ultrapassa o espaço. A família de Deus, ela envolve aqueles que já chegaram lá no céu, os santos, Maria Santíssima, os apóstolos, os mártires, os confessores, uma multidão que diz o apocalipse de pessoas que ninguém pode contar ou prever. Esses são aqueles que estão lá, já junto de Deus. E a comunhão permite que nós sejamos ajudados por aquelas pessoas. É por isso que nós pedimos a intercessão dos santos. Quando a gente reza, pedindo a intercessão de um São Francisco de Assis, de um Padre Pio, de uma Santa Clara, de uma Madre Teresa de Calcutá, agora Helena Guerra. Nós estamos pedindo a intercessão de alguém que está junto de Deus e que pode apresentar os nossos pedidos a Ele. Fora esses santos que nós conhecemos e que já a igreja reconheceu as virtudes e os colocou diante de nós como modelos. Existem tantos que nós não sabemos. Nós não sabemos quem já chegou no céu. Não sabemos o nome. Não sabemos o endereço. Não sabemos onde viveram. Pode ser que tenha alguém da sua rua, lá no céu. E eu vou dizer mais. Pode ser que já tenha alguém da sua casa, lá no céu. Quem de nós pode dizer? Já imaginou? O Papa, Papa Francisco, usa uma expressão muito simples e muito gostosa de se ouvir. Ele diz a santidade da porta ao lado. Santidade da porta ao lado. Quer dizer, está tão pertinho. Às vezes a gente vive com pessoas santas. Eu tive a graça uma vez de conviver um mês com aquele cardeal vietnamita chamado Vantuan, que ficou 13 anos preso. Preso. Uma prisão. Justamente, simplesmente porque ele era bispo. O país dele foi, mudou de regime, entrou no regime comunista e houve uma perseguição à fé. O primeiro que eles quiseram prender foi o bispo. E fizeram isso. Ele ficou 13 anos na cadeia e depois que foi libertado, o Papa São João Paulo II se apressou e puxou ele para Roma e entregou ao cardeal, ou fez, ou criou o cardeal e entregou a ele o dicastério da justiça e paz. Esse homem desempenhou com um amor tão grande, muito grande. E, por ocasião do ano 2000, ele foi convidado para pregar o retiro para o Papa São João Paulo II. Ele até nem queria aceitar. Quando um outro cardeal trouxe a informação para ele, ele disse, eu não sou digno. Não sou digno. De repente, num almoço com o Papa, o Papa João Paulo II fazia almoço de trabalho. Isso existe na Itália. Pranço de lavoro. Fazia constantemente com os cardeais, chamava as secretarias dos cardeais, eles vinham almoçar e, durante o almoço, ele aproveitava para conversar e tratar os vários assuntos. Chegou a vez do dicastério, justiça e paz. Aí o Papa, com aquele dedo meio tortinho dele, falou, você vai pregar o retiro. E o Vantuan não teve como se escapar. Então, ele saiu meio assustado, lá do Vaticano, e pediu ajuda e, pela providência de Deus, ele acabou chegando em nossa casa, onde residiu um mês inteiro para preparar o retiro. E, por providência de Deus, não tinha lugar na nossa casa e eu dei o meu quarto. Eu fui morar no sótão, né? É muito bonita essa história, hein? Eu fui morar no sótão durante aquele mês e ofereci o meu quarto e, assim, fiquei o motorista dele. Durante aquele mês, eu dirigia na Itália e, assim, eu pude vivenciar muito de perto com ele. Todo dia ele escrevia as meditações e, à noite, ele apresentava para nós, ao redor da mesa, as meditações daquele livro Testemunhas... Não é Testemunha da Esperança? É isso mesmo, né? Aquele livro. Eu me lembro, um impacto o dia que ele leu para nós que a primeira meditação para o Papa seria sobre a genealogia de Jesus e a segunda sobre os defeitos de Jesus. Não vou falar para vocês os defeitos. Se quiserem, vocês vão procurar no livro que ele falou, Testemunha da Esperança. Mas foi tão encantador para terminar a história. No último dia, depois que pregou o retiro, eu levei ele de volta para o Vaticano e cheguei lá no Palácio São Calixto, onde ele morava. Ele morava num pequeno apartamento, assim, debaixo da escada, super pequeno. E, quando eu cheguei com o carro embaixo, ele perguntou, Mário, você me ajuda a levar a mala? Eu falei, mas é claro que eu vou levar a sua mala. Ele estava bem idoso. Eu levei a mala na hora que eu subia até o apartamento. era uma sexta-feira santa do ano 2000. Ele fechou a porta e falou, na verdade, eu pedi para você trazer a mala porque nós já jejuamos bastante e eu quero oferecer para você uma janta vietnamita. Então, ele colocou a vental, começou a cozinhar, eu preparei a mesa e aquela noite eu não sabia, mas eu estava jantando com um santo. Falta bem pouquinho. Falta bem pouquinho para ele ser santo porque quem abriu a causa de beatificação dele foi o próprio Papa Bento e este homem deu um testemunho de fé, de esperança naqueles nove anos em que esteve preso de tal forma que ele estava vivo no ano 2000 e na celebração dos mártires que aconteceu no jubileu no coliseu durante o jubileu do ano 2000 o Papa São João Paulo II pediu para inserir o nome dele entre os mártires. mas ele estava vivo mas é o martírio da fé o martírio da esperança que bonito não é? às vezes o santo está à porta ao lado então a gente recebe a intercessão daqueles e a gente reza por outros que já saíram desta vida e que estão se preparando para chegar no céu são aqueles que nós chamamos os residentes do purgatório também não sabemos quem está no purgatório uma coisa a gente sabe nós temos uma graça muito grande inclusive ligada ao dia de hoje por isso que eu estou contando essa história para vocês porque no dia de hoje as pessoas imagino você que está nos vendo de sua casa com certeza você foi a um cemitério a uma igreja rezar no dia de hoje rezar pelos seus entes queridos e quem reza no cemitério ou como nós que temos aqui nesse santuário Pai das Misericórdias aqui do ladinho o túmulo do Padre Jonas podemos fazer isso depois da Santa Messa quem for lá e rezar com piedade pelas almas do purgatório depois de ter recebido a Santa Eucaristia depois de ter rezado o Pai Nosso e o Creio por isso a gente vai rezar o Creio hoje aqui mesmo se não não precisaria nessa celebração rezando o Creio o Pai Nosso depois tendo-se confessado ali por volta de uma semana antes uma volta depois uma semana depois recebe a indulgência pelas almas do purgatório a indulgência é o perdão das penas dessas almas do purgatório vejam que dom de Deus nós temos em nossas mãos nós temos em nossas mãos a graça de podermos ajudar quem já partiu desta vida e ainda não teve a graça total de estar junto de Deus no céu mas com a nossa ajuda pode receber este dom e assim se constitui a comunhão da igreja entre nós que estamos peregrinamos entre aqueles que estão se purificando e aqueles que já estão lá no céu ajudamos uns e somos ajudados por outros queridos irmãos hoje o evangelho e com isso eu vou concluindo a minha reflexão de hoje o evangelho nos fala de estarmos preparados preparados porque ninguém sabe a hora esta expressão ela que aparece no evangelho ela até pode ser interpretada diretamente como a passagem para outra vida mas é verdade também que Jesus usa a expressão a expressão que nós ouvimos hoje tem os rins singidos e as lâmpadas acesas ela pode ser interpretada desta forma estarmos preparados para o céu mas pode segundo os biblistas ser interpretada como algo que completa a nossa vida por exemplo o evangelho nos deixa muito claro que Jesus queria que os seus discípulos fossem norteados por uma atitude de serviço uma atitude de serviço isso aparece em toda parte espalhado pelos evangelhos não poder não de alguém que se arvora que se coloca acima mas alguém que se coloca verdadeiramente com sinceridade a serviço então o evangelho diz estejam com os rins singidos que que significa isso temos que voltar na mentalidade da época em que as pessoas usavam umas túnicas longas como roupa externa e quando voltavam para a casa assim como é o nosso costume também depois que se volta do trabalho provavelmente se tira o sapato coloca o chinelo quem sabe os homens até colocam uma bermuda naquela época as pessoas puxavam essa túnica aqui na na cintura e ficavam como que singidos então diz Jesus estejam preparados para qualquer eventualidade vocês estão prontos tem mais agilidade vocês podem não precisam se preparar já estão sempre preparados para o serviço a mesma coisa estejam com as lâmpadas acesas lâmpada acesa quando que a gente acende a lâmpada a noite quando alguém chega em nossa casa você vê as lâmpadas acesas sabe que você não está dormindo ele pode pedir ajuda e você pode servir com mais rapidez esse o sentido das palavras do evangelho de hoje que a nossa vida toda seja guiada pelo serviço agora concluo contando mais um pequeno fato essa semana essa semana vou contar porque tem a ver conosco essa semana foi procurado por um um tenente coronel da reserva ele se aposentou recentemente e ele ao longo dos últimos anos pôde participar de um seminário de vida e este homem mudou completamente o seu modo de viver ele veio visitar o bispo convidar para o encontro ou santo ou nada e ele me disse assim bispo eu agora que me aposentei até me ofereceram uma secretaria no município aí para eu trabalhar mas eu falei não não eu já eu já trabalhei o suficiente agora eu quero me dedicar na evangelização do universo militar que bonito isso gente quando eu penso em serviço que Jesus pede são esses serviços que ele pede para nós são esses que nós tenhamos a luz a força a graça de fazermos tornarmos sermos um serviço em pessoa um serviço de amor um serviço de proximidade de carinho ali onde nós estamos florescer onde você está plantado gerar produzir muitos frutos onde Deus colocou e deseja você que assim seja tchau Música e aí o o o o o O que é isso?